Olá amigos pescadores, tudo bem com vocês? Bom, primeiro vou fazer um videozinho aqui com a dica aqui para vocês. Não tenho muita experiência em fazer isso, nunca fiz esses vídeos assim, ainda mais ao vivo. Mas estamos aqui e eu gostaria de compartilhar alguma dica com vocês, beleza? É o seguinte, essa dica é para pescadores iniciantes, médios e avançados, para todos que quiserem compartilhar. Até mesmo a gente que já tem uma certa experiência, às vezes acaba esquecendo essa informação. Mas vamos que vamos. É o seguinte, sabe aquele dia que você levanta e sai para pescar e chega na beirada do rio, você não ouve um passarinho cantando, vê só aquela brisa do vento, não ouve nada? Então, provavelmente esse dia, não sendo inverno, esse dia provavelmente a pressão barométrica está baixa. O que acontece com a pressão barométrica, pressão atmosférica? É a pressão do oxigênio sobre a superfície terrestre. Para nós humanos ela é imperceptível, mas para o peixe que já está dentro da água, que tem o peso da água para ele viver ali dentro, mesmo sendo natural, o peso do oxigênio vai influenciar na bexiga natatória do peixe. Ela infla, o peixe fica estático, não se movimenta, não que ele não come, ele come, mas aí o peixe vai ter que passar no raio de ação dele. Esse dia é interessante você deixar de lado a tua isca de superfície e a tua isca de meia-água e partir para uma apelação, vamos dizer assim. A isca de soft, é uma boa pedida, ou o jig head, principalmente aquele que tem um streamer na ponta. Aquilo lá é fantástico, aquelas iscas, funciona perfeitamente. Material, eu indico uma vara, de seis pés, 1,83m, ação rápida, porque você vai trabalhar naquele movimento dando toques para cima, assim, dessa forma. Se arremessa, deixa a isca bater no fundo, dá dois, três toques e deixa a isca descer. A linha, eu costumo usar aqui na região onde eu moro, aqui em Mato Grosso do Sul, pesco na próxima aqui de Anaurilândia, eu uso linha 30 e multifilamento 30, mas se você puder usar uma linha um pouco menos, melhor ainda, por quê? Quanto mais natural a apresentação da tua isca para o peixe, melhor vai ser. Até porque o peixe diminui o raio de ação dele, e o tucunaré é um peixe que ataca por visual. A isca vai descer em uma velocidade bacana, devido à espessura da tua linha, tá? E isso vai dar uma naturalidade melhor para a tua isca, e o peixe vai atacar com maior facilidade, tá bom? Então, tanto a isca de soft, quanto o jig head, você pode fazer isso, beleza? São iscas fantásticas que vai te dar um retorno, não que a meia água não vai te dar um êxito na pescaria, sim, vai, mas ela não vai passar com exatidão onde o peixe está, porque cada arremesso você tem que acreditar, não existe milagre, mas existem técnicas que melhoram a chance de captura do peixe, vai facilitar bastante, e com isso vai deixar você feliz da vida, né? Você vai pegar um peixinho e vai também, está tirando uma foto. Outra coisa interessante, essa mesma dica, ela serve para o inverno, porque o inverno fica nessa situação também. Ah, mas não pega peixe no inverno. A maioria dos pescadores que está iniciando, ah, mas não pega peixe no inverno, porque fulano falou que não pega. Pega. Tucunaré azul, por sua vez, ele é muito mais letárgico no inverno do que o amarelo, tá? O amarelo você ainda captura. Azul teve muito poucas atividades dele. Mas o que acontece no inverno? A mesma situação, pressão barométrica está sempre baixa. O peixe vai procurar um local onde a água está melhor de temperatura. Como que você vai entender isso? Sabe aquela vez que você entra no lago para tomar um banho e vai com a água até o pescoço? Lá embaixo está quente e para cima está frio? Ou no meio da cintura está quente e em cima e embaixo está frio? Isso chama-se termo clinal, termo de inclinação para cima ou para baixo. É onde a temperatura da água vai estar mais agradável para o peixe. E o peixe fica estático ali, no inverno. Aí é interessante você utilizar da tua isca. Aonde a água costuma ficar mais quente? Mais no fundo. É onde a tua isca vai fazer a diferença. Um jig head, uma isca de soft. Uma iscazinha bem montadinha, usando os pezinhos adequados. Linhas adequadas. Você vai apresentar melhor para o peixe essa situação. Porque o peixe fica lento. Aí ele tem um raio de ação, um lugar, uma distância onde ele desloca para comer. E o tucunaré é um peixe que come por visão. Segundo alguns pesquisadores, o tucunaré, 70% do ataque é por extinto de predador e 30% de fome. Só que no inverno, o metabolismo do peixe diminui. Ao contrário do ser humano, que no inverno come e ganha peso. O tucunaré no inverno, o metabolismo dele, os peixes, alguns, diminui o seu metabolismo. Ele não vai ficar sem comer, mas vai diminuir as caças. Um alimento que ele come vai durar mais tempo para ele se alimentar daquela energia. Tá bom? É interessante você estudar um pouco sobre o que você está pescando. Eu já tenho mais de 20 anos que eu pesco tucunaré. Cheguei a colecionar 78 revistas, diversas bíblias dos pescadores. Hoje acredito que nem se encontra mais essas coisas. Na época que eu comecei, a internet era uma coisa lenta. Eu tinha um computador antigo, levava uma eternidade para abrir a capa de uma revista. Através disso, tinha uma lotérica na onde eu... Uma lotérica não. Estou viajando. Uma locadora de filmes. E ela tinha lá 4 ou 5 vídeos a respeito de pesca de tucunaré. Eu alugava essas fitas para ficar comigo o mês todo. Todos os dias eu via os mesmos vídeos diversas vezes. Porque eu não tinha alguém que conhecesse a isca artificial. Ou carretilha na cidade onde eu morava. Era uma cidade pequena de 8 mil habitantes. Sofri muito para aprender. Ao longo dos anos fui adquirindo esses conhecimentos. Através de cultura, de leituras, de revistas. Me habituei e consegui chegar no contexto. Como eu já disse, não tem milagre na pescaria. Mas tem técnicas que melhoram. Arremessos. Arremesso no lugar certo. O que acontece? Antigamente, eu fazia o que para conhecer o fundo? O lago onde eu estava pescando? Eu colocava uma isca de soft ou um jig head com um anzol quebrado. Eu arremessava e deixava aquilo tocar até o fundo. E eu vinha recolhendo. Para identificar se não tinha enrosco no fundo. Porque eu não tinha outra forma. Eu perdia muitas iscas. Jogava a isca de meia água. Pá! Tuf! Torou a linha. Naquela época, há mais de 20 anos atrás. Uma isca de multifilamento custava horrores. Eu não tinha condição. Então era sempre monofilamento. Aquela linha low memory. Baixa memória. Acredito que muitos pescadores usaram ela. Cor laranja, verde e florescente. Isso fez parte do início da minha pescaria. E eu estou dividindo aqui com vocês esses conhecimentos. Para que também vocês possam ter uma qualidade melhor na pescaria. Uma certeza melhor cada vez que você ir para pescar. A refinar essa situação. Essa é a dica do dia lá para o Ficha Oficial. Um abraço para todos aí. Espero que vocês assistam. Compartilhem. E curte o canal na Poficha Oficial. Tem alguns conteúdos lá. Se quiserem alguma pergunta, respondam na oportunidade. Tá ok? Um abraço a todos.